Larissa! 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 Deixa eu ver se ela está chegando, se ela está ouvindo, vocês chamarem, acho que está meio fraco. Encerrando o maior encontro de talentos do mundo, Larissa Manuela! Larissa 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 Tchau, tchau. 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 Boa noite, MGT, é um encontro. Tchau, tchau. E passa um filme na minha cabeça poder lembrar de tudo isso que eu já passei quando eu tinha 4 anos e eu estava aí no mesmo lugar onde vocês estão hoje, junto com os meus pais que estavam com as mesmas dúvidas e querendo saber o que ia acontecer daqui pra frente. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que só tá começando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Passo na tua rua e te peço bem na frente da tua porta Boba, faço juras de amor bem debaixo da janela Se você me olha, faça louca, finge que não é comigo Mas dentro dos sonhos é o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo, peça aqui comigo, não deixe pra depois Por quê? Só pra me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter fugido agora Fugir agora Você vai ter que ouvir comigo Na minha cabeça passo horas com você, eu perdo o ouvido Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso Só criar coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção seremos mais bons amigos Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo, peça aqui comigo, não deixe pra depois Por quê? Por quê? Porque eu vou te levar pra só acreditar Nós vamos ter fugido agora Fugido agora Fugido agora Fugido agora Você tem que confiar Nós vamos ter fugido agora Fugido agora Fugido agora Fugido agora Fugido agora Vocês vão ter que ver comigo Vocês vão ter que ver comigo Basta me dar as mãos MGT vai ter que vir comigo Obrigada do fundo do coração, que coisa linda, que energia maravilhosa Sem dúvidas, vocês são incríveis Bora fechar esse grande evento, esse show gostoso aqui que a gente tá fazendo agora Esse bate-papo com essa galera linda com chave de ouro Então bora cantar, vamos lá Oi Psyu, eu te amei e você nem ouviu Oi Psyu, eu te amei e você nem me viu Oi Psyu, eu te amei e você nem ouviu Oi Psyu, eu te amei e você nem me viu Essa noite tá tão quente Será que ainda vai inovar Vejo um toque diferente Ouvindo o reggae sem parar Oi Psyu, eu te amei e você nem ouviu Oi Psyu, eu te amei e você nem me viu Oi Psyu, eu te amei e você nem ouviu Oi Psyu, eu te amei e você nem me viu Será que você tá por perto Pra eu poder te abraçar Ficar sozinha não dá certo Hoje eu vou me encostar Psyu, eu te amei e você nem ouviu Oi Psyu, eu te amei e você nem me viu Oi Psyu, eu te amei e você nem me viu Oi Psyu, eu te amei e você nem me viu Olha o rock, faz o shot, olha o reggae O swing e o corral vai começar A guitarra, viola e o bandeiro Essa noite ainda vou te encontrar Olha o rock, faz o shot, olha o reggae O swing e o corral vai começar A guitarra, viola e o bandeiro Essa festa não tem hora pra acabar Uhul 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 Será que ainda vai rolar Um beijo, um toque diferente Ouvindo o reggae sem parar Olha o rock, olha o shot, olha o reggae O swing, o rock vai começar A guitarra, o viola e o pandeiro Nessa noite eu já vou te encontrar Olha o rock, olha o shot, olha o reggae O swing, o rock vai começar A guitarra, o viola e o pandeiro Essa festa não tem hora pra acabar Oi Psyu, eu te amei, você nem ouviu Oi Psyu, eu te olhei, você nem me viu Oi Psyu, eu te amei, você nem ouviu Oi Psyu, eu te olhei, você nem me viu Oi Psyu, oi Psyu, oi Oi Psyu Oi, Psyu! Oi, Psyu! Que lindo! Obrigada, gente! Olha, eu tô muito feliz de ter compartilhado essa energia incrível com vocês Com essa galera querida, linda, que já fez parte dos meus sonhos E hoje tá fazendo parte dos sonhos de cada um de vocês Gostaria de agradecer do fundo do coração mais uma vez a todos vocês Por serem tão vitoriosos, tão vencedores E essas pessoas lindas que vocês são Adorei compartilhar um pouco desse momento com vocês através das nossas fotos Sei que foi rápido, mas já foi muito gostoso ver a carinha de cada um de vocês tão felizes E assim como todos aqui são especiais e queridos, moram no meu coração A gente sabe que tem pessoas extraordinárias, excepcionais, que são muito especiais também E agora eu quero chamar pra cá Essa princesa linda Que é uma joia rara Podemos dizer que ela é um cristal Porque até o nome dela já diz Luara, essa pequena, linda Vencedora, batalhadora E também sonhadora Não é verdade, Luara? É Você tá feliz de estar aqui compartilhando esse momento com todo mundo? Tô Eu já fiquei sabendo que você desfilou nessa passarela E que você foi aplaudida pelas pessoas que estão aqui, é verdade? É verdade Então posso pedir mais uma salva de palmas pra você? Posso? Uma salva de palmas pra essa linda querida Junto com a mãe que veio lá de São Paulo Pra estar presente aqui hoje No encontro do Marcelo Germano Realizando um sonho também, não é mesmo, Luara? Quem assiste Teleton Sabe que Luara tá todo ano lá Junto comigo, compartilhando alegria E pedindo a doação de cada um Todo ano, não é mesmo? E eu tô muito feliz em poder estar aqui em cima desse palco Compartilhando toda alegria E energia junto com a Luara E com vocês, é lógico Então, além de agradecer a todos vocês que são mega especiais Quero agradecer a Luara E mais um montão de queridos Especiais que estão ali na frente E que com certeza são um presente de Deus Pra gente aqui na Terra Então, quero agradecer mesmo por você ter vindo aqui Por você ter... Será que eu desliguei? Opa! E por você ter vindo até aqui Com toda a sua força Toda a sua vontade Todo o seu sorriso no rosto E por você ser a sua joia rara linda que você é Tá bom, minha princesa? Você é um presente Obrigada por estar aqui junto com a gente Tá bom? Dá um beijo Linda Obrigada, meu amor Bom, muito feliz de ter vocês aqui Meu pai Vocês já conhecem Agradecer sempre a ele Minha mãe Que está ali Olha lá Escondidinha Mas que vocês já sabem de toda a nossa trajetória Já sabem que não é fácil E agora eu desejo boa sorte A todos vocês, pais Que a partir de hoje Vão começar uma nova vida Porque sim, é E tem que ser muito vencedor e batalhador Pra poder prosseguir com esse sonho E acreditar no sonho dos filhos de vocês Assim como os meus pais acreditaram Então eu sou eternamente grata a eles Por estarem sempre junto comigo Por serem meu maior porto seguro Por serem tudo na minha vida E também a tio Marcelo Germano Que é o meu pai profissional E que abriu portas de caminhos maravilhosos Disse pra mim Que era pra eu continuar Que era pra eu seguir Era pra eu realizar esse meu sonho E que era pra eu começar a plantar Tudo aquilo que Desde os meus quatro anos Eu sonhei e começou a se realizar Então muito obrigada aos meus pais E ao meu pai profissional Por ser tão importante na minha vida Obrigada a todos vocês pela presença Foi uma honra pisar nesse palco E fechar esse lindo evento Um beijo com muito amor e carinho No coração de vocês Fiquem com o papai do céu E até ano que vem Tchau 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 E aí